Notícias do momento, a cantora Ângela Maria, uma das maiores vozes do Brasil, morreu no final da noite deste sábado, em São Paulo. Ela tinha 89 anos e estava internada há cerca de um mês, segundo informou seu marido, o empresário Daniel. O velório acontece desde as 10 horas deste domingo no cemitério Congonhas, também na zona sul de São Paulo, onde o sepultamento será realizado às 16 horas. Ângela Maria, também atriz, começou a carreira cantando em coro de igreja, se tornou uma das maiores vozes do país e ficou conhecida como Rainha do Rádio. Legenda Adriana Zanotto